Se você está interessado em saber como é a rotina de trabalho do Japão, tanto para os japoneses quanto para os estrangeiros, então fique conosco aqui que a gente vai contar tudo para vocês. E aí, galera, beleza? Eu sou o André. Eu sou a Jéssica. Nós somos o Marmitex Japão. Por quê? Porque nós estamos sempre prontos para a viagem. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre trabalho no Japão. Então, como é que a gente faz para entrar em uma empresa? Como é que é a rotina do nosso dia a dia e tudo mais? Vamos contar para vocês tudo o que a gente experienciou até hoje nesses quase cinco anos trabalhando aqui no Japão como operário de fábrica. Nós vamos mostrar um pouquinho para vocês da realidade do trabalho do Japão sem florear, sem ficar falando coisas que não existem, a verdade nua e crua mesmo de como é o serviço aqui. Nós vamos começar falando, então, como é o trabalho para os japoneses. Tudo o que a gente vai falar aqui, gente, não é a verdade absoluta, tá? São informações que nós obtivemos com amigos japoneses, com pessoas que são casadas com japoneses, e informações da internet também, tá bom? Então, o que se sabe hoje de como é o trabalho no Japão? O Japão, como todo mundo já deve imaginar, é um país, assim, cheio de regras. É, a cultura de trabalho aqui no Japão é uma cultura muito forte, muito séria, né? Rígida, né? Como eles dizem aqui, é kibishi, normalmente, né? E, assim, o que a gente sabe é que, basicamente, os japoneses, eles são educados, meio que para construir uma carreira em um único lugar. Então, mais ou menos... Geralmente, como o Shaim, né? Shaim significa o quê? Que você é um contratado direto da empresa que você está trabalhando. Você é intermédio de outras empresas, você não é um terceirizado, você é direto. Então, por que eles querem formar carreira? Porque, ao longo da vida de trabalho, eles vão tendo vários benefícios, né? Eles vão ter aí bônus anuais, eles vão ter... Em termos de salário, pelo que a gente sabe, geralmente não é tão alto, só que esses bônus anuais que tem, às vezes até duas vezes por ano, eles compensam esse salário não tão alto, né? Tem alguns bônus, inclusive, que as pessoas conseguem até comprar carro novo. É, às vezes o cara que já está há um tempo já na empresa, né? Além do mais, alguns outros tipos de benefícios que, assim, a gente não é Shaim, a gente não tem familiaridade, então, assim, não dá para ficar especificando exatamente, mas tem alguns benefícios que fazem com que os japoneses queiram fazer carreira, e até tem todo um lance de honra aqui no Japão, né? De você começar em alguma coisa e não desistir. Exatamente, uma questão do orgulho, né? Tipo, da resiliência. No começo é difícil, todo mundo fica tirando uma com a sua cara, todo mundo fica te zoando, mas você persiste, você continua naquela empresa por a vida toda. Você começa como o Kohai, Kohai que é o contrário de Senpai. Senpai é o cara que já é mais veterano, e aí ele, às vezes, judia um pouquinho do Kohai, que são os caras que acabaram de entrar, né? Os novatos. Os novatos, então, eles acabam tendo que fazer algumas tarefas que podem não gostar muito. Às vezes, por exemplo, escritórios, o cara tem que chegar antes, arrumar a mesa de todo mundo, trazer bebida para os outros, né? Enfim, enfim, então, assim, o japonês tem muito esse lance da resiliência, de persistir e não sair da empresa, inclusive, para a maioria dos japoneses, é meio mal visto. O cara que entra na empresa, fica por pouco tempo e desiste, por causa desses intempéries que pode acontecer durante o início de carreira, né? Hoje em dia, parece que, pelos caras que a gente conhece lá da fábrica, que já comentou sobre isso, muitos já têm uma mentalidade diferente sobre ser chá-in, sobre ser, tipo, um funcionário por longos anos. Muitos já são funcionários de empreiteira, terceirizado e tudo mais, e eles, inclusive, acham que compensa, muitas vezes, compensa mais, porque, às vezes, conseguem salários um pouco mais altos, né? Não tem os benefícios, mas o salário mensal em si já é um pouco mais alto, né? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa experiência aqui no Japão. Nesses quase cinco anos aqui no Japão, ou talvez até se já seja cinco anos, enfim, a gente já vivenciou quatro empresas diferentes. Então, a gente vai falar um pouquinho, só um pouquinho, sobre cada uma delas, tá? Pra vocês terem uma ideia, mais ou menos, de como é. Então, começando, a gente vai falar primeiro, então, da empresa de eletrônicos. Foi a nossa primeira empresa, a primeira experiência no Japão. E é uma empresa, assim, bem famosa, inclusive, no Brasil tem. Geralmente, no Brasil, é ar-condicionado que eles fazem. Mas aqui, nessa fábrica, nessa unidade que a gente trabalhava, lá perto de Osaka, eles faziam tablets, celulares. Majoritariamente, era celular, né? Mas tinha tablets, tinha até aparelho de karaokê e notebooks também. E aí, o trabalho lá, basicamente, a gente deu muita sorte. A gente caiu num setor que era assim. Gente, era... Era uma mãe, né? Era um paraíso, era um paraíso. Mas a gente não sabia disso, né? Não, não sabia. Diga-se de passagem. A gente não sabia. O nosso setor chamava... Chiquen. Chiquen. Isso. Que é o teste, né? É o teste. É o teste. Antes do... O Chuka é o pedido, né? Antes do pedido sair da empresa, passava por nós que fazíamos o teste nos aparelhos. Pra ver se o negócio tava funcionando mesmo, né? Se todas as funções funcionavam. É, se a tela azul era azul, se a tela verde era verde, se o áudio tava saindo, essas coisas. É, eu também. Inclusive, era bem bizarro. Vou abrir um parênteses aqui que eu achava muito bizarro porque, assim, gente, eu cheguei no Japão sem saber falar absolutamente nada. Essa é a realidade de muita gente. De muito brasileiro. E aí, eu não sabia falar absolutamente nada. Eu achava que aquele lugar era um hospício porque eu ouvia os pessoal falavam Oxuxi. Oxuxi. E eu ficava... Amor, eu acho que as pessoas tão meio bil... tão meio bilelinha, assim. É, porque eu não sabia que eles estavam testando o fone. É, na verdade, eu tava falando Oxuxi. Tava falando Oxuxi, que é alô. É o alô. Então, eles ficavam Oxuxi, Oxuxi. É tipo o Hayo Gozaimasu. Você fala o Hayo Gozaimasu, ninguém te responde o Hayo Gozaimasu. É, mas... Mas... É, bem abreviado, né? É assim. Tem uma série de choques culturais que a gente tem. E choques culturais não, né? Falta do entendimento do idioma mesmo, né? E aí, tá. Então, a gente caiu nesse setor e era... Gente, como era o serviço, basicamente? Eu pegava o celular, apertava todas as teclinhas dele pra ver se as teclinhas estavam funcionando. Logava o USB, né? Logava o USB, verdade. Já faz um tempo que já não é muito bem assim. Logava. Pesta todos os botões. Aí tem o computador aqui na frente, aí você aperta todos os botões pra ir do certinho. Aí você enfia o fone no ouvido, aí faz o moche-moche. E aí... Vê a tela, né? Vê a tela, se tá branco, se a tela branca tem mancha. É, também. Se tem sujeira dentro porque entra a tela e o vidro, né? Às vezes entra sujeira na hora de montar, né? Então, você tem que ver se tem sujeira na tela. Então, assim, basicamente o serviço era pegou o celular da esteira... Apertar Enter. Conectou. E aí você fica no Enter aqui no computador o tempo todo. Ah, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Aí quando não tá certo, aí você pega o mouse e não tá certo. Aí você chama o cara, chama um Chaim, geralmente, né? Um outro funcionário da empresa. O líder, né? O líder, né? E aí por que a gente não achava que era o paraíso? Porque era a nossa primeira experiência aqui. Então, assim, era um paraíso comparado às outras, mas assim, você fica de pé, de qualquer forma, você fica de pé ali 10, 11, 12 horas. Às vezes fica ruim, aí é ruim de ir no banheiro porque você, tipo, até fica meio, às vezes, com vergonha de... Não sabe pedir, né? A gente não sabia falar. Hoje a gente sabe que lá era muito bom, mas na época a gente achava que era um serviço difícil, né? Olha só que coisa, né? Nada como mais experiências, né? Para a gente saber dar valor. E aí a gente ficou três anos lá nessa empresa, né? Três anos. Basicamente, três anos. Depois fomos para uma outra empresa de eletrônicos, porém, essa é uma outra que faz componentes eletrônicos pequenos, aqueles que vão nas plaquinhas verdes, placa de circuito, aqueles quadradinhos que vão na placa verde. Ah, onde? Vai o quê? No computador? Ah, vai em tudo, né? Esses condensadores cerâmicos. Então, talvez até falando condensadores cerâmicos, vocês saibam que empresa que eu estou falando, né? É, a empresa M grandão. É, exatamente. Esses condensadores cerâmicos, eles vão em tudo que você pode imaginar. Desde a sua máquina de fazer arroz, até carro, até foguete. Tem peça que vai até para a NASA. De verdade mesmo. É verdade, tinha mesmo. Eu sabia. E essa empresa aí já era um pouco mais complicada, porque as horas extras eram obrigatórias, basicamente. É verdade. Então, a gente tinha que ficar... Todo dia a gente trabalhava no período noturno, né? Fixo, noturno. Então, era bom, mas é cansativo também, né? Bem cansativo. Então, todo dia você chega tipo às oito da noite e sai às oito da manhã. Nesse outro anterior que a gente falou, era opcional. Se você não quisesse fazer a hora extra, você... O chefe passava um por um e perguntava, ó, Jéssica, você poderia, por gentileza, porque eles são sempre muito educados, né? Pelo menos nessas fábricas que a gente passou, eles sempre foram muito educados. falavam, ó, Jéssica, você poderia, por gentileza, fazer a hora extra? Então, assim, dava pra escolher, mas nessa outra aí, assim, pra você conseguir, pra você conseguir sair mais cedo, ou, né? Era muito difícil. Era um parto. Era muito mais burocrático. Mas pra tirar a Yukio, era bem tranquilo. Explica o que é a Yukio, né? A Yukio, gente, Yukio são os seus dias de férias. Férias remuneradas, né? Exatamente. Se você trabalhou seis meses no Japão, você já tem direito a dez dias. Aí depois de um ano, desses seis meses, aí você tem de novo, aí no caso onze dias, e vai aumentando. Bom, mas isso aí fica pra outro vídeo, né? Isso aí é assunto pra outro vídeo. Então, trabalhávamos nessa daí. Eu trabalhava no setor do Mequi, que é onde faz o revestimento desses condensadores cerâmicos. E aí a Jéssica trabalhava... Eu trabalhava no Cato. Gente, Cato era um setor bem complicado, porque, assim, é um setor extremamente barulhento. Então, muita gente usava protetor auricular. E eram cinco máquinas apitando enlouquecidamente. O que essa máquina fazia? Eu pegava um bloco dessas pecinhas aí que o André tava falando, aí você bota num negócio lá, tipo uma pá, bota dentro da máquina, aí a máquina vai fazer o corte dela. E aí cada tipo de bloco é um tempo, sabe assim? E aí, enfim, aí ele corta. Só que depois eu tenho que fazer a verificação dessas peças. E como aquele bloco que eu vou olhar é o que tá pequenininho dentro de cada bloco pra ver se cortou certinho, então tinha que olhar com um microscópio. São peças bem pequenas mesmo, né? São bem pequenas. Então, eu basicamente ficava assim, catava o microscópio e ficava assim, parecia uma doida. Tá, tá, tá. Tá, tá. E aí, aí a outra máquina tá pitando. Aí, peraí, aí eu corri ela na outra máquina. É, dá um desespero, né? Aí, tá. Tira, aí tira, bota pra secar. Tinha isso. Essa idosa aqui, a idosa aqui, com até labirintite, né? Atacou a labirintice, gente. Atacou a labirintice que eu ficava doida, eu ia deitar, tava tudo rodando, eu ia levantar, tava tudo rodando. Gente, enfim, essa empresa é boa, assim, é limpinha, paga bem. Não é que paga bem, na verdade, não é que paga bem. A gente trabalhava muito. É que você é obrigado a fazer hora extra de três horas todo dia. Então, assim, aí o salário vem bom mesmo. Mas, assim, comparado com hoje, dá um salário bem melhor. Sim, claro. A gente entrou ganhando mil e trezentos. Era mil e trezentos por hora, aí depois de um tempo sobe, pra mil e trezentos e cinquenta, depois pra mil e quatrocentos. Mas, na verdade, o lance mesmo de você ganhar bastante é porque você é obrigado todo dia a fazer três horas de hora extra, né? Você trabalhando todo dia dá um salário razoável. Um casal consegue tirar um bom dinheiro, né? Se ficar lá. Enfim, e depois disso daí, nós voltamos pro Brasil. Exatamente. Aí a gente voltou pro Brasil, ficamos um ano e pouquinho, aí voltamos de novo pro Japão. Porque o meu visto já tava perto de vencer. E, gente, de verdade, vocês que estão aqui há muitos anos, vocês ficam, ai, como eu quero voltar pro Brasil. Volta. E veja com seus próprios olhos, sinta na pele como tá o Brasil de agora. Gente, tá uma coisa louca. Eu tinha medo de usar minhas roupas, roupa boa, né? Tinha medo. Porque daí você vira alvo de bandidagem e por aí vai. coisa pra outro vídeo. Então, voltamos pro Japão. Voltamos pro Japão e aí a primeira empresa que a gente entrou era uma montadora grande, das grandonas, um agazão. Entramos no agazão. O serviço, a gente foi até a fábrica, vimos o trabalho e quando eu vi, eu falei, nossa, é de boa essa, de boa essa. Era colar, a gente pegava o teto do carro e por dentro do teto vai os chicotes, o fio que liga as luzes, etc e tal. E aí, trabalho simples, é de você pegar fitas adesivas e colar elas no lugar certo pra prender o fio no lugar certo, né? Aí quando você olha, você fala, gente, vou pegar esses adesivos aí, menina, vou fazer com o pé. Vou fazer, vou estar sentada lendo um livro, fazendo uma com o pé. Mas a história é diferente. Quando você tá lá, quando você tá lá, na hora, você sente aquela fita dura, aquela fita dura que você vai ter que manusear. Eu colava sete adesivos, era uma equipe, era como se fosse um pit stop, eu sempre associava pit stop, porque uma pessoa aí terminava lá de parafusar uns negócios no capô, no capô não, no teto do carro lá, aí eu catava o negócio, botava numa mesa e aí éramos em quatro pessoas para colar cada um uma parte desses cabos, né? Então, cada um colava um respectivo cabo. E aí o chefe cronometrando para ver se você tá fazendo no tempo certo. Se você tá fazendo no tempo certo, né? Porque daí você demora um pouco mais de tempo para pegar o ritmo e aí começa a pressão, porque não, você precisa fazer no tempo, porque todo mundo faz no tempo, você também tem que fazer. E aí você, eu colava, então olha só, eu colava sete adesivos. Tinha gente que colava mais, né? Dependia do modelo do carro, às vezes mudava o modelo. Então eram sete adesivos duros e nós fazíamos cerca de? 500 tetos por dia, mais ou menos. Quando era Teiji, Teiji era 380, mais ou menos. Quando tinha Zangyo, hora extra, eram uns 450, 500. Exatamente. Então assim, é só fazer as contas, quanto é que dá? Sete vezes 200 e cacetada. Era o tanto que eu fazia por dia de movimento com a mão. Aí o que que isso me gerou? Isso aí me gerou assim, eu acordava no fim de semana, na verdade de qualquer dia que eu acordasse, eu nem mexia a mão. A mão dura, dura, madura, que não mexia. E aí o ombro também começou a reclamar. O ombro, porque eu ficava fazendo muito esse movimento aqui de pegar o teto de um lugar, botar ali na mesa. E aí o ombro também começou um treque, 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 treque e aí tava inflamado. E a mão, gente, eu vou mostrar, vou colocar daqui a pouquinho um vídeo pra vocês que vocês vão ver a situação, como é que tá a mão hoje, uma coisa que é irreversível, acredito eu, porque nunca mais voltou, né? Enfim, e aí o André que fazia um serviço um pouquinho mais tranquilo ali, né? É, nem lembro mais, faz tempo já. Então, meu serviço, na verdade, eram vários serviços, eu diria que era mais dinâmico, então, por isso que eu gostava até do serviço, né? Então, de manhã eu chegava, tinha que regular o computador, aí tinha que fazer um teste, eu colocava um teto do carro, na verdade não é o teto, né? A gente fala o teto, mas é o forro, né? Que vai por dentro do carro, né? Colocava esse forro nessa máquina, esse era um forro com teto solar, então aí a máquina passa cola na borda e aí você coloca a armação plástica pra máquina prensar. Então aí tinha que ver a quantidade de cola, se tá certinho, aí você tinha que pegar essa cola, depois que a cola endurece, levar pra uma balança, aí pesar pra ver se tá caindo a gramatura certa, etc. Nesse tempo eu já perdia uns 20 minutos do dia, tem outro forro lá que daí você tem que parafusar o lugar onde vai o cinto de segurança, então assim, era legal porque aí eu fazia duas horas na prensa, fazia várias coisas, então assim, meu dia passava rápido, né? Sim. Porque era bem variado o trabalho, né? Não dava pra gente ficar enjoado. Porém, a parte chata lá, tirando ainda mais com essa parte da dor na mão, eram as horas extras, né? Que nesse caso aí, as horas extras não tinha limite, vamos dizer assim. A gente tinha hora pra entrar, mas a gente não tinha hora pra sair. A gente pegava uma van, tinha uma van, a gente pegava a gente de manhã, né? Pra levar a gente até a fábrica, gente, era uma hora até a fábrica, então a gente perdia uma hora pra ir e uma hora pra voltar. Então, assim, uma hora pra ir, depois chegava cedo lá, tinha que esperar mais uma hora até começar o trabalho, começava às oito, então a gente saia de casa às seis, chegava às sete, começava a trabalhar às oito, né? Aí trabalhava o período normal, que são as oito horas, quando tinha hora extra, aí tem que terminar a produção, então às vezes fica uma, duas, três, quatro, até cinco horas a gente chegou a fazer, né? Cinco horas e você imagina, acabar o serviço dez horas da noite e aí demorar mais uma hora pra chegar em casa, né? Essa foi a única fábrica que a gente trabalhou que era tão longe de casa, a gente nunca tinha trabalhado tão longe. E assim, é horrível, gente, porque trabalhar em fábrica já não é fácil. O que você mais quer quando você sai da fábrica é chegar na sua casa, descansar, logo, né? Sabe? Tomar um banho, tirar aquela rinhaca de fábrica. Nessa fábrica, no Agazão, nós ficamos três meses. Três meses. Porque, não preciso nem falar, a gente já falou tudo, né? Três meses. E por último, é a fábrica que nós estamos hoje. E assim, ela tem muitos prós, mas ao mesmo tempo ela tem uns contra também, mas a balança tá equilibrada assim, sabe? Então, hoje, a gente tá trabalhando numa fábrica de... Bancos de espuma. Bancos de espuma. Pra carro, né? Pra carro. É. A gente tá no mesmo galpão. Ela trabalha na parte do shuri, que é fazer o conserto do banco, depois que sai da forma, às vezes rasga, em todos os tipos de lugar que pode rasgar. Conserto e kensa. Quando ela não tá fazendo shuri, tá fazendo kensa, né? Kensa é a verificação, é tipo a checagem. E aí, se o banco tá bom, ele precisa ir pro conserto, ou ele já pode ir pra frente, já ir pros finalmente. E aí, depois que passa por ela, vai numa esteira lá, e chega em mim, que no caso faz a embalagem desses bancos, né? É uma prateleira, onde você coloca, cada modelo tem seu lugar na prateleira, e você vai pegando, ah, sei lá, tem banco que é de 4 em 4, tem banco que é de 5 em 5, e aí você pega esses bancos e faz a embalagem dele, pra depois mandar pra outro lugar, onde o caminhão vai vir buscar, né? Então, o serviço, vamos dizer que é um pouco pesado, que é corrido, e aí você tem que pegar esses bancos, que são geralmente meio pesados, e amarrá-los de forma com que ele fique no formato certinho pra poder colocar dentro do carrinho, né? E aí tem dia que é rápido a produção, né? E aí, cansativo, né? Ultimamente tá sendo praticamente todo dia, né? Mas, assim, tirando esses pontos negativos, né? Uma fábrica velha, não é climatizado, a gente no calor passa, assim, chega a quase 50 graus. Gente, você tá lá trabalhando, pensa assim, ó, imagina, imagina comigo, vem aqui, vem aqui, imagina, você tá lá trabalhando, já é um serviço corrido, pesado, porque são bancos de carro, de trem, caminhão, então são bancos grandes, tem pititico também, claro, mas tem uns bancão grandão lá, e você tem que pegar aquele peso e virem no seu quente. E detalhe, ele sai quente da máquina, né? A máquina que faz esse daí é espuma injetada, então ela tem uma reação química que é onde a espuma sai quente, então a espuma sai quente. É um bolo, gente, é um fornão, é um fornão, você injeta lá, química lá, e aí ele vira um banco, e aí a gente pega peso, aí você tá lá trabalhando, sofrendo, tentando, você fica suado assim. Rapaz, olha, eu que não sou de transpirar, você sente assim, só as gotinhas descendo, escorrendo pelas pernas, pelas costas. Ela é gotinha, mas eu... No rosto aqui eu lembro, eu lembro muito bem, escorrendo aqui tudo. É, a gente fica suado assim, num nível de, tipo assim, você pegar a camiseta e fazer assim, aí pinga água mesmo. É verdade, é verdade. A média no verão é de 43, 44 graus, onde a gente tá trabalhando, né? E no inverno, também, você trabalha lá, menos 2, menos 1, 3, 4 graus. É que eu não cheguei a filmar de perto, mas o André tá com queimadura de frio na mão. De frio, né? Porque eu não me cuido direito também. E também é ruim a gente ficar trabalhando com a mão muito coberta, enfim, é culpa minha mesmo. Então assim, nessa fábrica, eu diria que os contra são, o salário é baixo, sabe quanto eu ganho? Eu ganho 1.150. É o menor salário que eu já tive. É pesado, é corrido, a maioria das vezes. Já tô toda lascada, já, porque daí o ombro também voltou a doer esses tempos aí, inflamou de novo. A mão também incha, só que assim, eu consigo movimentar, é um pouquinho menos pior que o outro lugar lá, o agazão. Gente, acompanha agora um trechinho que a gente gravou na sexta-feira, a gente voltando do trabalho, eu falei, vamos mostrar essa realidade nua e crua. O que que é o pião do Japão? Isso aí, ó, acabamos de chegar do serviço e essas imagens aí que vocês vão ver agora. Como vocês podem ver, desde que a gente começou a trabalhar aqui, aqui em Saitama, autopeças, a minha mão, como vocês podem ver, isso aqui, essa veia, não sei se é um nervo, uma veia, gente, ele saltou e nunca mais voltou ao normal. Agora, minha mão é sempre assim, essa daqui também, bem saltadinha, assim, acho que dá pra ver, né? E agora os dedos, os dedos de tudo repuxado aqui, ó, agora é sexta-feira, a gente acabou de chegar em casa e só pra mostrar pra vocês a realidade, como é que eu chego em casa, aqui eu acho que vai dar um calo, tá doendo pra caramba, e aqui já criou um calo, meu dedo ficou com uma barriga aqui, dá pra ver, né, de lado aqui, ó, essa barriga horrorosa aqui. Então, mais ou menos o movimento que eu faço, eu fico assim, muito assim, então por isso que deu esse calo aqui no meu dedo, eu espero que o dia volte. Eu falo que esse uniforme aqui é o uniforme mendiga, entendeu? Esse aqui é altifício de mendiga. Olha essa calça toda fedoreta. Agora, os pés tá molhado de suor, eu uso uma bota pra frio, agora tá inverno, e ela esquenta tanto, ela esquenta tanto que ela chega a fazer, chega a ficar assim. Ayrton Senna. Parece Ayrton Senna, gente, não parece? Boné vermelho com esses cabelinhos aqui, ó. Então, essa daqui, ó, é a realidade. E pronto, esse é o outfit do Dete. Eu não mexo com tanta sujeira assim, mas sempre gruda a cola, né, porque sai de onde a Jéssica trabalha. Tá boa a calça. Tá boa, tá boa. Camiseta também. Deixa eu ver, vira. Dá uma viradinha. Hummm. Eu faço a embalagem. Também, né, os dedos rachados também por causa do frio, né. Deixa eu ver. Mas tá bom, né. É o que tem, é o que paga nossas contas e é o que faz a gente ir nos restaurantes comer comidinha. Hummm. A gente entra às sete da manhã e sai às quatro, quando é teide, quando não tem hora extra. Gente, você tem o dia pela frente, você pode sair e ir no Cosco fazer compra, é o Cosco, é meio longinho, dá uns 50 minutos, 40, 50 minutos, depende do trânsito. O último dia do mês tem o Tanaurochi, que é a contagem de peças e tal, e lá você trabalha, tem a produção normal até a hora do almoço. Depois você pode escolher se você quer continuar pra fazer, ajudar na contagem, na limpeza, ou você pode querer ir embora e você sai meio dia. Claro que você não ganha. Então, assim, basicamente, quando você vem pra cá pra trabalhar, você tem o direito das dias de férias, você também é obrigatório, há muitos anos já é obrigatório o Chakai Roquim, que tá incluso aí uma série de coisas, o seguro-desemprego, o seguro-saúde, o seguro-social, o bom é que você cria uma poupança obrigatória, que você pode utilizar pra sua aposentadoria. Aqui no Japão, ou você pode, se você quiser voltar pro Brasil em definitivo, você resgata esse dinheiro lá no Brasil. A gente fez isso. Quando a gente voltou, depois de quase quatro anos aqui no Japão, a gente resgatou. E aí, vamos falar então um pouquinho, vamos tentar resumir, qual é o futuro pros estrangeiros aqui no Japão? Como é hoje e o que esperar do Japão daqui a alguns anos? Como todo mundo sabe, o Japão é um país de idosos, né? Praticamente, tá envelhecendo muito. Tá enfrentando uma crise aí de falta de mão de obra, né? De falta de mão de obra. Tanto é que recentemente, eu acho que foi há um mês atrás, mais ou menos, eu vi na revista Alternativa, ou foi no site deles, falando que eles estão com falta, tá começando a ter falta de mão de obra taxistas. Estão faltando taxistas. E antes, era bem trabalhoso pra você conseguir se legalizar, não sei bem como é que fala o termo aí, pra conseguir trabalhar como taxista. Mas agora eles estão facilitando, estão colocando provas em português. Enfim, eles estão dando mais oportunidade pros estrangeiros. Mas assim, quanto mais o Japão necessita de mão de obra estrangeira, menos requisitos eles estão exigindo, né? Então, assim, por um lado é bom, mas por um lado é ruim também, que a gente acaba se esforçando um pouco menos. Mas tem um detalhe importante, que é o seguinte, a mão de obra tá meio escassa. porém, aqui o leste asiático, eles fornecem pro Japão uma mão de obra mais barata que a do Brasil. Então, hoje em dia, também numa matéria aí recente, eu ouvi falar que vai ficar um pouco mais difícil pros brasileiros, porque eles vão dar prioridade pra vitinamitas, chineses, pessoas do Bangladesh. Toda essa galera aí. É, essa galera aí tudo vai ter uma facilidade maior de conseguir emprego do que a gente, porque geralmente a mão de obra deles é mais barata. Eles aprendem em hongô melhor, né? Eles já vêm pra cá sabendo falar mais em hongô. Isso é um fato, gente. Isso é um fato. Os outros estrangeiros, de uma forma bem geral, assim, eles vêm sabendo falar alguma coisa, pelo menos o básico. E nós brasileiros, até pela facilidade de, ah, é um descendente, tem sangue japonês correndo nas veias, é mais fácil, né? E aí, tudo que é fácil, gente, a gente se acomoda, né? A gente deixa de buscar, de não ter o gambate, assim, né? Isso é ruim. Eu acho que o futuro pros brasileiros é cada vez mais se esforçar pra aprender e tentar empregos melhores. Gente, pra quem tá vindo agora, pelo amor de Deus, venha com pelo menos o básico do japonês, pelo menos conseguir se comunicar, não faça como nós. Faça o que eu digo, não o que eu faço. Então, acho que é isso. Vamos ficando por aqui, já nos alongamos demais, deu um vídeo aí, vai dar um vídeo grande. Desculpa aí, tá, gente? Espero que vocês consigam assistir até o final. Eu tenho uma última mensagem aqui pra vocês. Se você conhece alguém que falou assim pra você ou que você tenha escutado. Nossa, mas você tá no Japão, você tá rica. Mentira, viu? Olha, a vida no Japão, mas deve ser muito maravilhosa. Você vê as fotos que a Janaína posta, as fotos maravilhosas, ela nos iates, nos barcos, passeando lá em Tóquio. Sai, tá cheia do dinheiro. Mostra esse vídeo pra essa pessoa, pra ela ver a realidade do Japão, pra ela ver o que é o serviço de verdade aqui, tá? É isso, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo e tchau. 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 Tchau.